O Maio Amarelo foi criado para mobilizar ações para diminuir os índices de mortes no trânsito e dentro destas mobilizações a cidade de Casca está organizando um pedágio para alertar a população sobre os riscos que todos nós estamos expostos. O pedágio vai ser realizado amanhã das duas às cinco da tarde em frente à prefeitura da cidade. O sol e o frio devem ficar de lado e nos próximos dias a temperatura sobe um pouco e pode chover. Veja os detalhes. Previsão de uma quinta-feira com temperaturas baixas em Passo Fundo. Predominância do sol com poucas nuvens. Mínima de 4 graus e máxima de 18. Na sexta-feira o tempo começa a mudar. Céu encoberto com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 13 graus e máxima de 14. As alterações no Código de Obras de Passo Fundo já estão na Câmara de Vereadores para a votação. O Executivo apresentou uma proposta para modernizar a normativa que foi criada em 1996. E esse é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem à noite e hoje tem reprise às oito da noite e uma última apresentação nas sextas, onze da noite. Confira um trecho. Nossa preocupação enquanto poder público é que as novas edificações tragam um resultado melhor em termos de qualidade urbana para a cidade e para os usuários na parte que diz respeito ao uso comum. Eu acho que sustentabilidade é você pegar essa água da chuva, por exemplo, não jogar diretamente no sistema pluvial que dá essas enxurradas e sim fazer o que está fazendo já a legislação de Passo Fundo, que é colocar numa cisterna e que vai lentamente abastecendo o lençol freático e as vertentes que vai garantir a perenidade do rio. Em relação ao reuso da água, nós também vimos que torna-se obrigatório em relação a algumas edificações. Claro que isso nós também estamos discutindo lá na Câmara, porque a gente sabe que tem um aumento do custo das obras, porque é um sistema novo, é um sistema diferenciado, é uma preocupação ambiental, que ela não pode ficar de lado, ou seja, ela tem que estar compreendida no plano, contemplada pelo plano, mas obviamente que também vai impactar no custo final das construções. Foi mudado todo o plano diretor, faz dois, três anos foi mudado o plano diretor e não foi atualizado o Código de Obras. Eu entendo assim, que o plano diretor ele te deixa situado assim, se tu pode construir, aonde tu pode construir, quantos metros quadrados tu pode construir, né? E esse aqui te diz como tu tem que construir. O mercado imobiliário está mais exigente e as pessoas que desejam comprar um imóvel esperam garantia de qualidade ao aplicar suas finanças em um apartamento, por exemplo. Bom, para discutir obrigações das empresas e os direitos dos usuários, profissionais e alunos da área da construção civil se reuniram pela primeira vez em um seminário aqui em Passo Fundo. Passo Fundo recebeu o primeiro seminário Estágio Atual na Norma de Desempenho no Mercado e Atendimento aos Requisitos Relativos ao Sistema de Vedação Vertical. Mais de 200 profissionais do setor e estudantes da cidade participaram das palestras e debates. Nós estamos discutindo sobre a norma de desempenho, que é um assunto que tem sido muito comentado desde que essa norma entrou em publicação em 2013. Nós, fornecedores de materiais, costumamos ter clientes aqui na região, então por isso o interesse de vir até aqui e principalmente apresentar resultados da utilização desses nossos produtos em paredes, né? Que pela norma considerada sistemas de verdações verticais. A gente quis vir até a região oferecer esse evento, mas que as pessoas também pudessem trocar ideias, debater, também tirar dúvidas. Promovido por uma empresa do ramo, o seminário abordou a norma de desempenho. Criada em 2008 e revisada em 2013, a NBR 15.575 iniciou um processo de transformação na forma de se projetar e produzir edifícios residenciais. De acordo com a norma, o atendimento das necessidades do usuário deve ser prioridade desde a concepção do projeto. Ela é uma norma que estabelece como o edifício deve se comportar, se é que a gente pode falar do edifício quase como se fosse uma pessoa, né? Do ponto de vista acústico, térmico, de segurança, na segurança contra incêndio, de aspectos que quando esse edifício estiver em uso, ele tem que responder dessa forma. Ou seja, são requisitos para que o edifício em uso se comporte adequadamente. Nós estamos completando três anos que a norma entrou em vigor, então, teoricamente, os primeiros empreendimentos que devem atender integralmente a norma estão ficando prontos agora. O encontro reuniu palestrantes de todo o estado no Prix Hotel. Estudantes dos cursos de Engenharia e Arquitetura da UPF também participaram do seminário. Nós temos uma preocupação muito grande com o ensino, que o ensino de Engenharia, de Arquitetura, das escolas técnicas, absorvam isso adequadamente para que as novas gerações que vão saindo de profissionais consigam colocar isso em prática sem dificuldades. O programa de hoje fica por aqui. Você pode conferir também a página da UPF TV no Facebook. A gente se vê amanhã ao vivo, ao meio de 30. Até lá! A gente se vê amanhã ao vivo, ao meio de 30. Até lá!